A audiência pública que discutiu a sujeira de pombos na Praça Monsenhor Sarrion em Presidente Prudente terminou sem uma solução para o problema. O anúncio de eliminar 12 árvores do local feito ontem pela Prefeitura gerou polêmica. Agora o Ministério Público diz que vai analisar o impasse. De um lado, a necessidade de reduzir a aglomeração dos pombos na Praça Monsenhor Sarrion. De outro, a polêmica causada pelo anúncio da Prefeitura de cortar 12 árvores que servem de abrigo onde as aves passam a noite. A reunião na Câmara, que durou mais de três horas, serviu para ampliar a discussão do que pode ser feito para resolver o problema que inclusive é de saúde pública. Representantes do Poder Executivo, do Legislativo, do Ministério Público, a Diocese, que é proprietária da Praça, e da Sociedade Civil participaram. Sugestões contrárias e a favor da medida dividiram opiniões. A Praça Monsenhor Sarrion tem uma área permeável, e essa área permeável é a concentração maior de fezes, de excremento. Esse excremento produz fungo, porque não entra esse calor, não entra essa iluminação. A intenção é que crie mais iluminação para diminuir essa produção de fungos, e assim você não colocar em risco a saúde humana. A intenção não é erradicar tudo, a intenção é controlar. Eu aprendi, e é o que eu ensino para o meu filho, que nós não cortamos árvores, nós plantamos. Nós já vivemos numa cidade, numa região de clima muito quente. Nós sofremos com o adensamento da cidade, com muito concreto e pouca permeabilização do solo. Os animais estão ali causando esse transtorno, mas é porque nós influenciamos no ecossistema deles. Nenhuma medida mais radical foi tomada até agora por conta de um termo de ajustamento de conduta, que impede qualquer intervenção na Praça Monsenhor Sarrion. Uma das alternativas encontradas foi a limpeza com a ajuda de um caminhão-pipa, mas que, segundo a própria diocese, pouco resolve. Depois dessa reunião, a promotoria de meio ambiente informou que vai analisar com mais cautela o anúncio da Prefeitura de cortar as árvores da Praça Monsenhor Sarrion. O objetivo é que qualquer intervenção que seja feita no local cause o menor impacto possível. A sujeira na praça, lavar a praça todo dia, gastar muita água com aquilo, isso é antigo, já vem de muito tempo. Então não vamos resolver a toque de caixa, até porque, como se disse aqui, e meus técnicos ontem também me disseram, se você tirar as árvores, elas vão para outra, ou vão para os fios, elas vão sujar em outro lugar.